Ricardo Lewandowski, que se aposentou hoje, foi um dos principais ministros do Supremo Tribunal Federal nos 17 anos em que ocupou o cargo. Ele teve a coragem de remar conta do Tribunal da Opinião Pública em casos de grande impacto político, como o Mensalão e a Lava Jato. Não usou a caneta de olho na aprovação da imprensa, mas levando em conta o rigor da Constituição. O garantismo de Lewandowski fez bem a uma corte que, na última década, cedeu a um politivismo tosco e que se revelaria corrupto por combater crimes cometendo crimes. Lewandowski fez contraponto a uma figura que maculou o devido processo legal, o ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro e hoje senador Sérgio Moro. Outro momento difícil na carreira foi presidir o impeachment de Dilma, um golpe parlamentar que contou com o aval jurídico da Suprema Corte no ano de 2016. Enquanto certas figuras da extrema-direita caminham para a lata de lixo da história, Lewandowski escreveu um capítulo digno e que honra a justiça brasileira. Com a saída dele, está aberto o caminho para o presidente Lula indicar o advogado Cristiano Zarin para a vaga. Com a saída dele, está aberto o caminho para o aval jurídico da Suprema Corte no ano de 2016. E aí Obrigado.